Só resta a lembrança do meu pecado Só resta a lembrança do meu erro Só resta a lembrança de quem eu fui no dia Mas eu quero te dizer Que não importa o tamanho do seu pecado Não importa o tamanho do seu erro Não importa o tamanho da sua ferida Não importa o tamanho da sua madura Não importa o tamanho do seu corte Não importa o tamanho da sua depressão Não importa o tamanho da sua ferida Eu quero te dizer que o Pai Ele corre até de hoje E te abraça Não como o empregado Mas como o Pio Quem sabe Ele está te abraçando agora E você continua querendo olhar para Ele E dizer Me aceita como um dos teus empregados Mas o Pai olhou para você hoje E diz Empregado coisa nenhuma Eu não te aceito como nada menos do que filho Você é o meu filho Então você é o meu filho Receba agora o abraço de Jesus e Deus Dizendo Vocês são meus filhos Aleluia a Deus 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 Sabe querido a gente tem problema Sabiam? Quer ver o teste? Vou fazer uma pergunta para vocês Vocês me respondem bem forte Amém? Amém Quem foi errado? Amém Proximo Quem foi errado? Proximo Quem foi errado? Quem foi errado? Feliz Está vendo a prova que nós oramos no mundo passado? A água É muito Você poderia entender que a água era do que a mãe está aqui? Você poderia entender que a água estava na genealogia de Jesus? Você poderia entender que a água foi uma antiguais? Você poderia dizer que a água foi uma remida? Mas é muito mais fácil dizer que ela foi uma antiguidade Ou foi o passado que as pessoas ainda estavam muito mais altas? Nós falamos que Jesus perdoou o passado Nós falamos que a cruz levou nossos pecados Mas a gente continuou olhando para a água E já vamos lá Amém Está me borrado? Quando? Os espinhos chegaram para a gente só E lembram de mim e da minha família Eu não me esqueci É De outro quadro E Raab foram para a gente A Bíblia nos diz Escuta Que Raab Gerou Boaz E Boaz Você sabe quem é Boaz? Acabou de Davi Nada do tempo que Ruth disse que Boaz Era um homem Raab Raab que foi uma prostituta Teve um filho Justo E a Bíblia diz mais Boaz de Ruth Ele gerou o Bet O Bet Gerou o Jessé Jessé Gerou a Bíblia Raab que foi uma prostituta Teve um filho justo E o Plineto dela Foi E o Plineto dela foi De Raab E a Bíblia continua E da Bíblia do Salão Roubando Abria As asas Osapai Eu sabia tudo Mas eu já esqueci Então sei que na genealogia Vai terminar em Jesus E quando terminar em Jesus A Bíblia Raab Era uma prostituta Que teve um filho justo Que o Plineto foi rei E da sua descendência Saiu aquele Que mudou Todas as histórias Aquele que é o rei dos meus Sabe por que querido? Para a tua história Não define a sua identidade A história dos teus pais Não vou dizer quem você é Olha o teu casamento Ele não vai ser um casamento falido Se os teus pais se separaram A história dos teus pais Elas não serão a sua história Eu quero profetizar Sobre a vida da sua autonomia Sobre a vida dos teus filhos Sobre a vida dos teus negros E assim que honrar Ela tem uma nova discussão Uma nova genealogia Um novo rumo para a sua autonomia Eu quero profetizar Que se você hoje se corta Eu quero te dizer Que na história da prostituta Saiu Jesus E na graça Eu quero acreditar Que a partir de hoje Você vai ser remido E a sua geração Ela vai ser uma geração de espada Você sabe o que vai acontecer filho? Nós seremos Filhos menores Filhos menores Olha a boa aí Olha a boa aí Caraba Olha a boa aí Olha a boa aí O pai está te apostando 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 Mas Samuel Eu dou problema com o meu pai Samuel pronto sabe Beleza O bom pai Que é Deus Está te apostando Samuel Eu não estou referendo a esse pai O bom pai Está te apostando Samuel Eu não aprendi muito tempo Eu não acredito em mim O bom pai Está te apostando Queria que o senhor não entendi Que não importava Se o que eu fizesse Jesus não me amava mais ou menos Eu não sei que o senhor não me amava Por que eu sou A minha vida mudou Porque eu entendi Que o pai Está Passando Note Que o filho Do outro Pensou Mas tu note E note Que o pai Não foi até ele Então como eu me perguntei Por que foi atrás da aldeia 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 Que pai é esse Que pai é esse Eu fiquei pensando nisso Sinceramente O que aconteceu O que aconteceu Aí eu entendi um dia A aldeia se perdeu A aldeia se perdeu Mas é por isso Muitas vezes a gente Pergunta para nós mesmos Onde está Deus? Onde está Deus aquele momento Que eu tenho vontade De me matar Onde está Deus aquele momento Que meu pai Não disse aquelas coisas Onde está Deus aquele momento Onde parece que não tem a solução Onde está Deus? Ele vai olhar para você agora Esperar você correr Dos braços Mas não Uma corrida dos braços Como se alguém Algo E reconhecer Você está aqui O que ele quer com você Ele dá um abraço E te mostrar Que o relacionamento Com ele É a cura De todas As suas Feliz As nossas feridas Elas só são curadas Do nosso corpo Mas espera aí Se não é mais teu segundo filho O rei sofreu Meio Pense que ele está Devolvendo E nesse segundo filho Porque assim É normal O filho Nós todos Têm crises de gerais Por que? Ele foi embora Porque ele se distanciou Porque ele foi Mas agora O mais velho não O mais velho Comia com o pai Andava com o pai Jantava com o pai Acordava com o pai Caminhava com o pai Trabalhava com o pai Mas Não era Igual o pai Sabe? Imagina sempre Imagina sempre Imagina aquele homem Cansado do campo Depois do dia de trabalho Aquele cheiro de grano Olhado Daquele homem Que trabalhou Vem pra casa E de repente Ele começa a ouvir Uma música Que há muito tempo Ele não ouve Ele deve pensar Tudo sério De repente Ele começa a sentir Um cheiro de churrasco Que há muito tempo Ele não se sentia Ele começa a sentir E quando ele começa A se aproximar Ele fica com um terno Sobre o seu gosto Com uma noite O tempo Ele não vê E ele chega E pega o pão O que é que está acontecendo? Aí alguém Dava disso Meu irmão Voltou Sã Sã O que teria acontecido Se aquele filho Quando chegasse em casa Ao invés de ter visto Um pai de cacete Irmão O que mais teria acontecido? Se quando ele tivesse Voltado pra casa Ele não tivesse Contrado o pai Tivesse encontrado o irmão Será que aquele irmão Deixaria ele ir? Agora vamos Imaginando Uma situação Agora imagine Que a história Você ouve Que aquele filho Tivesse voltado Pra casa Aquele irmão Tivesse visto antes Tivesse Tava uma surra Nele E mandado Ele ir embora O que é que você Queria pra se pôr Se você tivesse A oportunidade De falar Vizinho O que você queria Seja sério Vizinho Agora te perdi O que é que você Se eu disser Que muitas vezes Isso acontece Muitas vezes O filho Tá voltando pra casa Mas quando ele Encontra o pai Encontra o filho Ao invés do irmão Laçar e se alegrar E ser igual ao pai O irmão Ela tá ali Diz assim Sai daqui Pra criança Queridos Eu quero te dizer É o local Do filho Que não se soltar E nós como irmãos Devemos olhar Botar aquele sorriso Do rosto Daquem a base Para espirrar Como você é bem Mínico Ah Que soltar Que eu senti Que você Vem cá Porque queridos Às vezes A gente mais parece Com Jonas Deus conta Jonas e a Nínico Nínico Era a pior cidade Que existia Agora deixa eu te perguntar Uma coisa Deus queria trazer Um atribuamento Para a pior cidade Do mundo Com quem ele teve Mais problema Com o homem de Deus 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 Você sabe por que Muitas vezes As pessoas Vem na hora Assim com a igreja Porque quando ela Vem pra cá Em vez de ela Encontrar Dizem nós A esperança da glória Em vez de ela Encontrar o pai Aí com o irmão O irmão Não O irmão bate O irmão Se já tem O pai Precisou sair E chegou Filho O que é que está acontecendo Sabe Ele era tão Prórico Como o outro Ele era tão Interessável Como o outro E quando você Olha o discurso dele Preste atenção No discurso dele O pai olha E diz Filho Filho O que foi que aconteceu Aí ele diz Eu trabalho para ti Todos esses anos Com um Eu trabalho para ti Esses anos Com um Escravo Ele não pega aqui não Só Eu trabalho para ti Todos esses anos Com um Escravo Como o que Mas o que é que ele era Filho Ele era o que Filho Como é que ele diz Eu trabalho para ti Com um Escravo Ele era um filho Com a metade Olha o que ele diz Olha o que ele diz Trabalha aqui Como um escravo E deixa eu dizer uma coisa Você Não é um escravo Você É filho Glória a Deus Aí vai Estrabalha todos esses anos Para ti Como um escravo Escravos Trabalham por Obrigação Filho Trabalham por Prazer Mesmo eu estou aqui Porque eu sou obrigado Não Eu estou aqui Porque o meu prazer Quando eu diz isso Alguém Estou na casa do Deus O meu prazer Está no lugar do meu pai O meu Prazer Está no meio Mas sabe o que eu quero Deus Jesus veio Tirou o farro Vai cá Nós colocamos Assim o farro A escravidão De nós mesmo Vou te dar um exemplo Para que você possa entender Paraão Paraão era um homem Profeta Que falava com Deus Aí o rei De Moab De Moab De Moab Ele procura E manda procurar Paraão Aí chega para Paraão E diz assim Paraão É coisa o seguinte O rei Está oferecendo Dinheiro Para que você Amor de sua Israel Vai amor de sua Israel Está com você pensando Aí paraão Diz Deixa eu consultar O senhor Paraão Volta Consultar o senhor No outro dia Uma das pessoas Volta Aquelas pessoas Procuram Paraão Vem paraão 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 Diz assim Olha Eu vou com você Porque Deus O senhor É a resposta Paraão Ele procurou A Deus Deus Diz Paraão O negócio é o seguinte Aquele povo Não quer Que você vá Pessoal Vocou Outro dia Aí paraão Fala Não Deus Eu não vou Com vocês Porque Deus Diz Que eu não Fosse Certo Ou Errado Mas não Ele está Certo Ou errado Vamos lá Certo Ou errado Certo Ou errado Vamos mudar Pergunta Imagine Pastor O seu filho Está Um ou dois Anos Um ano Dez Mês Imagine Tem um de sete Né Imagine Que esse Tem cinco Anos E o filho Mais novo Pastor De cinco Anos Eu estou imaginando Ele chega Para ele E diz Papá Papá Eu posso Lutar Na rua Você vai Pastor Responde Meu filho Você não Pode Lutar Na rua Porque lá Vai ter muita Coisa ruim E eu quero Que você Fique em casa Hoje a noite A gente vai Jantar junto Eu quero Jantar com você Aí o filho Tá bom Aí o filho Vai lá Com a baranga Aí lá Na janela Ele olha Para aquelas Pessoas Na rua E diz Assim Ele olha Fica olhando Aí aquelas Pessoas Dizem assim Ei Vem tentar Com a gente Tá tão doido Brincadeira Vem brincar Ele olha lá Da janela E diz Não Eu não vou Porque meu pai Diz que eu não fosse O que que essa criança Estava querendo dizer Ela está dizendo o seguinte Na verdade Eu quero ir Na verdade Meu coração Está aí Com vocês Mas meu pai Me disse Que eu ficasse Mas quer saber Uma coisa Meu coração Está aí É a história Do filho mais velho Eu estou aqui Meu pai disse Que eu estou fazendo Eu estou fazendo Mas meu coração Não está nele Sabe queridos Teve um tempo Que eu pecava Eu dizia Não pode pecar Mas meu coração Dizia sim Porque na verdade Tudo que eu tinha É medo do inferno Porque na verdade Eu deixava de pecar Mas eu deixava de pecar Porque eu tinha Deve dar um pastor E sabe o que que isso Acontecia? Isso era um fardo Eu pegava aquele fardo E colocava lá Era como se eu chegasse Para Deus E disse Olha Eu estou com todas as inscrições Para ti Trabalhando Sem pecar E todo mundo Mandar aquela bênção Todo mundo Me deu aquela reparação Quando na verdade Deus não quer você aqui Ou quer fazer Muitas vezes nós estamos aqui Mas nosso coração está aqui Nós dizemos não Para o pecado Mas o nosso coração É o que dizemos sim Mas quando você entender Que o bom pai Te ama Quando você entender O sacrifício na cruz Quando você entender O bom relacionamento Com Jesus Quando eu entendi isso E o pecado meu Até que eu disse Eu não quero Não quer porquê Eu não quero Porque eu não quero Eu não quero Porque eu não tenho desejo Eu não quero Porque eu amo muito mais Bater do que o pecado Eu não quero Porque meu coração Não está lá Eu não quero Porque meu coração Está em cião Eu não quero Porque meu coração Está em Jerusalém Sabe queridos Eu estou aqui Daniel Eu posso apenas Estar andando de meio De Babilônia Mas eu Meu coração Está pitado Em Jerusalém Pode oferecer o manjar Pode botar o banquejo Eu não tenho medo Eu digo Eu não quero Simplesmente Porque eu amo A Deus Sabe queridos O sacrifício Da cruz É um sacrifício Perfeito Não foi para você Estar aqui Que era instalar Foi para você Olhasse para Jesus O autor E o chamador Da sua fé E a partir Daquele momento Nada mais Importa Que eu vivi Não sei se vocês conhecem Mas meu vivi É um dos meus autores Playblet Onde eu estou ensinando Acabei perdido No fundo Que eu vivi É um dos meus autores Playblet Perfeito Ou deve Vivi Não Você tem Não Sabemos não Que eu vivi Ele vai dar o texto No tempo Do outro vídeo Com pornografia E eu vivi Um dos maiores Pregadores do mundo Vem de milhões De milhões De livros Por ano Ele chega e diz Que quando ele começou A pregar Ele pregava O viciado De pornografia E ele diz Mas foi que ele começou A sentir Que mal Que eu orava Para Deus E dizia Deus Tira de mim A pornografia Eu não quero Pregar Deus Você sabe Não é Deus Eu prego Deus Você sabe Que eu sou casado Deus Você sabe Que eu sou cachorro Tira de mim A pornografia Mas ele dizia Que toda vez Que chegava No quarto Ele estava sozinho Ele não conseguia Ele tinha Ia com a pornografia Ele teve mais Na metade Dos outros E entre dois Eles iam E assim Mas agora Essa terceira De uma de nós Segura Para pensar E ele dizia Que eu orava Mas não conseguia Vencer a pornografia Até que um dia Ele encontrou O pastor Que é esse cara Na curva da educação Ele falou Aí é a solução Ou esse cara Na curva da educação Ele vai me libertar Ele vai me libertar Ele disse Que foi falar Com o cara Que se abafou O cara olhou por ele Quando o cara Olhou por ele Ele chegou em casa Sabe o que aconteceu? Nada Ele corrigiu Ele fez corredor E sai Do meu lugar Foi lá Com a pornografia E ele não conseguiu Se libertar Até que um dia Ele contou Que ele estava Fazendo mesmo Estava olhando Na sua casa E quando ele estava Olhando Ele disse Que eu vou pro céu Ele disse Deus Por favor A gente não pode O que eu vou pro céu De mim Aí ele disse Que desde aquele dia Ele nunca mais Desenvolvido Está com 30 anos Que ele está no pé Glória a Deus Eu sei Que você está Estava entrando Como foi que aconteceu Que ele conseguiu Fala logo aí Mas Como foi que aconteceu Ele disse Ele também Perguntou a Deus Ele procurou a Deus Para perguntar Ele disse Deus Mas espera aí Por que Eu fiz essa relação Simples Eu vou ler a pornografia E por que Eu acredito Eu consegui aplicar Eu não consegui abandonar Ele disse Que o Espírito Santo Falou assim Para ele John Acontece Que eu quero te lembrar De oração Ele disse Que Deus Levou ele Até o dia Que ele começou A brincar Levou ele Para ele Para a oração De ele No parque Sabe como era A oração dele Pastor Pai Me livra da pornografia Porque eu sou um pastor Pai Me livra da pornografia Porque eu sou um casado Pai Me livra da pornografia Porque eu quero Lear um mundo Para que eu não me aconchego Aí ele disse Filho Também eu sou a oração Ele me dou Pai Agora eu vou Para nós A oração Que no dia Que tu Se livrou A pornografia Aí ele contou Que no meio Para lá Deus mudou A oração dele E naquele dia A oração Que ele fez Foi a seguinte Deus Eu quero conhecer O seu coração Deus Eu quero amar O que tu ama Deus Meu único desejo É intimidade Meu único desejo É te conhecer Deus Eu quero Pergulhar As torteiras Do teu saber Deus Eu quero te ouvir Deus Eu tenho O que eu vou Me desistir Deus Eu minha alma Não sei Eu curtir Como a cor Seja Pelas águas Aí ele diz Que o Espírito Santo Parou Acontece João Que lá atrás Você queria Abandonar Porque você Era um pastor Porque você Era um marido Porque você Trecava Isso é fardo Mas João Quando você Entendeu Que apesar de tudo Seu coração Onde está Que está em mim Não tinha A ver Com o casamento Não tinha A ver Com o instério E tinha A ver Com o relacionamento João Quando o teu coração Tudo que você quis Foi a mim Tudo que você desejou Foi a mim Você começou a rejeitar O que eu rejei Tinha a ver Com a intimidade João O problema É que muitas vezes Eu não agirei Tinha no braço E olha Para o meu filho E correia até mim Abraçando Trancei Papai E salvou O meu filho Ela passava E ela corria Até que me abraçava Eu levo para ele E dizia Mas filhinha Papai demorou Porque ele estava Resolvendo as coisas E minha filhinha Olhava para mim E disse Não papai Você entendeu ainda São as coisas Que eu quero Eu quero o Senhor Porque quando o Senhor Está aqui papai Eu tenho segurança Papai Eu dou o coro Que eu quero ficar Papai Você precisa entender Que são os que eu quero Papai O que eu quero É o amor Tudo o que eu quero É você Papai Eu comecei a chorar Aquela morrer Mas o Espírito Santo Falou assim Para mim Você não é Amor Eu sou esse pai E eu quero Que você seja Aquele filho Que passa Direto nas coisas E corra até mim E me abraça E diga Papai Tudo o que eu quero É o Senhor Tudo o que eu quero É você Tudo o que eu quero Jesus é você Queridos Deixa eu te falar uma coisa Não estou nas coisas Não está no ministério Não está em pegar Não está no meu bar Não está na minha esposa Está em ser fiel Ao meu Jesus Porque ele é Está em conhecer Em verdade E saber que esse é teu pai Minha graça Minha grave Minha graça Minha graça Transcrição Minha graça